Fala mesmo gurizada, é o seguinte, estamos aqui com mais um videozão pesado para o canal Hoje está dando uma chuva muito forte gurizada E eu esqueci a GoPro, esqueci lá em casa Decidi trazer o vídeo aqui para vocês Pelo fato de estar chovendo demais, muito E porque nós passamos o glauco no vidro, então está hidrofóbico Vocês podem ver aí que está repelindo a água A gente consegue ver ele funcionamento Eu nunca consegui trazer um vídeo aqui para o canal dele na chuva Porque quando eu troquei de caminhonete eu peguei as chuvas fortes aqui da minha cidade Eu não tinha passado o glauco, então estava sem o produto E agora ela já está com ele passado aqui Eu não vou nem ligar o limpador, mas olha esse aqui o tanto de chuva Está chovendo muito Eu não sei se vai dar para ter a mesma noção no vídeo Mas ao vivo assim, dá uma coisa bem considerável Olha a água aqui No vidro do lado, a gente não passou Ela cola, parece E aqui ela repele Eu vou... vai ter algumas partes do vídeo que eu vou ficar um pouco mais em silêncio Porque está chovendo bastante Aí eu estou concentrado aqui Mas até agora está de boa Eu estava vindo em uma velocidade de 50, 70 Em algumas partes dá para andar mais rápido um pouco Porque eram três pistas e não tinha ninguém Mas agora aqui eu já vou ter que andar um pouquinho mais devagar Aqui desse lado ali No Santos Henrique vai dar para enxergar no vídeo É um lugar que acumula bastante água Virou uma poça de água ali Uma vez eu passei com a Saveiro Muito tempo atrás Deu aquaplanagem Não aquaplanagem forte Mas quis dar assim Ela saiu um pouco de frente E levei um susto, tá? Cara Eu vou contar uma história para vocês aqui Se já estava passando eu e o Celo Ou ele já apareceu no canal, inclusive Vou deixar o vídeo da S10 dele aqui no card A gente estava passando aqui Ali naquela farmácia Tem... tinha... Naquela farmácia Uma mulher bateu uma Land Rover Eu vou deixar o vídeo aí que a gente gravou Ela subiu ali Em cima do canteiro e tal E disse que atropelou até uma criança, sabia? Foi engatar ré e colocou no D Acelerou e acertou ali Acabou com o carro, acabou com tudo Então Aconteceu bem ali E a gente gravou, né? Aqui já está começando a querer aumentar a chuva Eu nem liguei o limpador ainda Vamos ver se vai ficar de boa Até lá O Glaco, para quem não sabe Ele exerce a função dele Acima de 60km por hora Que é o recomendado Então se você passa de 60km por hora Ele já joga tudo para cima Repel e aí não precisa nem ligar o limpador Aqui, ó Vou ligar o limpador aqui para vocês verem, ó Tá vendo aqui? Ó Não dá muita diferença Porque a água fica, ó Tipo, ó Fica em várias gotinhas Então não atrapalha a sua visão, sabe? Ela não fica assim, ó Escorrida Quando escorre assim Aí dá uma distorcida E fica bem ruim de ver Mas aqui do jeito que está Está suave Ó Não, o cara andando com o farol apagado lá No meio da chuva Para mim é impossível, né? Chance de acontecer algum acidente Alguma coisa Essa luz de LED que nós colocamos aqui Ficou bom também Ficou bem top Ficou show de bola, gurizada Eu fico com muito medo Porque aqui na minha cidade O povo não sabe dirigir na chuva, sabe? O povo é bem barbeiro mesmo Muito barbeiro Tanto é que eu já bati uma vez também A saveiro, inclusive A saveiro sofreu na minha mão, gurizada É... Foi num dia chuvoso Na rotatória ali atrás, inclusive Naquela rotatória ali da farmácia Que eu falei pra vocês Que a moça bateu E... Eu fui fazer a rotatória Tava chovendo Acho que não me viu Ela tava sendo de uma cirurgia Num compass Batemos Daí a mulher me desmereceu até, sabia? Ela quis me tirar assim Porque eu tava de saveiro Falou pra mim Ah, cada um paga o seu Que seu carro é mais barato Começou a me diminuir E eu peguei E na hora eu fiquei muito puta Eu tinha 18 anos Fiquei pro meu pai Ele foi lá com o meu tio Eles chegaram até a discutir com a moça Porque era muita ignorância E... Aí no final A gente tinha emojizado de trânsito Ficamos 5 horas ali Ficamos a tarde toda ali E no final de tudo A gente saiu como errado Por causa dos guardinhas lá Inclusive Fiquei muito de cara Porque eu estava certo Ela tava... São três pistas na rotatória, né? Ela tava na pista da esquerda Ou seja, ela tava na pista pra virar Pra esquerda E eu tava na pista do meio E eu ia virar pra esquerda também Tá ligado? Então A minha concepção Da esquerda vira pra esquerda Do meio pode virar pra direita Ou pra esquerda E a da direita vira pra direita, né? Eu peguei Tava na faixa do meio Fui entrar pra esquerda Que era a faixa que ela tava E acabou que ela virou Pra faixa da direita Ou seja, ela atravessou duas pistas Ela foi atravessar as duas pistas E acabamos colidindo um com o outro Ó, todo mundo com o alerta ligado Impossível, né, véi? Essa estrada aqui E o caminhão ali E aí acabou que a gente Colidiu um com o outro Amassou bastante Minha saveira Acabou com tudo O compas dela Se eu não me engano Caiu o para-choque Lá direito Ó, já parou a chuva aqui Na minha cidade, gurizada Tem lugares que chove Mais do que em outros, entendeu? Tipo assim, lá em casa Tava chovendo demais E aqui já não tá chovendo tanto, ó Já deu uma amenizada legal Eu não consigo entender isso Parece que cada local da cidade É de um jeito diferente, sabe? É meio maluco Esse cruzamento aqui é bem chatinho Vocês não estão enxergando nada ainda Ah, inclusive a gente vai passar ali Na frente da vitrine da BMW Vou mostrar pra vocês Os carros que tem ali Pra quem tem interesse Já vamos passar ali agora Eu já mostro pra vocês ao vivo, gurizada Eu mostro pra vocês ao vivo É bem ali a concessionária Já dá até pra ver ela Tem altos carros legais ali Eu gosto de BMW Eu acho massa Acho bem legal Prefiro Mercedes Mesmo Mesma altura Que eu acho da hora Audi Mas prefiro Mac Acho mais estiloso Olha, olha 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 Será que é uma M8 ali? Tem uma X5 Tem uma GS Lá no fundo tem uma X4 A letra L Do lado tem um outro SUV É uma M8 mesmo Aí dá pra enxergar Um porra nenhuma Qualquer dia dá pra gente chegar aí Ver se os caras liberam pra nós gravarmos Acho difícil os caras liberar Até porque Nosso canal ainda não é grande Então Temos que tentar na sorte né rapaziada Mas A coisa dá pra nós dar um migué também Chegar ali com a câmera e gravar de boa Meio mocado Só pra mostrar pra vocês aí Eu sei que vocês gostam né Eu também gosto bastante Desses conteúdos mostrando Concessionário e tal Vou encostar aqui Gurizada já cheguei aqui já Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí, inscreva no canal Comenta o que vocês acharam do vídeo É nóis, até o próximo vídeo Tamo junto, fui! Tchau! Tchau! Tchau!